O Luís Ramos Pinto é, então, como disse, o orador da nossa última sessão de hoje sobre a abertura de coleções de museus através das plataformas Wikimedia. E, Luís, pode ser bom. Ruta, antes de mais, posso perguntar se está a ver um slide aqui ao fundo? Não estamos a ver o teu ecrã. Acho que a ver, acho que... É tal questão, por causa da privacidade. Só um segundo. Got it. Pronto. Agora, Ruta, desculpa, mas pode-me confirmar se o slide agora está a aparecer? Ótimo. Está a aparecer, perfeito. Ok. All systems go. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Ruta. Muito obrigado a ti e à Wikimedia Portugal, com quem eu tenho estado envolvido em desenvolver alguns projetos. E, portanto, a minha formação e a minha experiência profissional de base é em museus, em museologia. E vou agora partilhar porque é que eu acho que as políticas de acesso aberto são muito benéficas e mostrar algumas das vantagens concretas e exemplificar como é que esses benefícios se manifestam na realidade. E, como eu disse, apesar do meu broker em museus e museologia, eu acho que estes benefícios aplicam-se a todo o leque das ciências sociais e humanas. Portanto, penso que vos podem também interessar. E, no caso de ainda terem algumas dúvidas sobre os benefícios do acesso aberto para as áreas em que nós estudamos, trabalhamos e investigamos, eu gostava de se calhar, depois desta apresentação, que vocês tenham menos dúvidas. E, portanto, eu acho que, como agentes culturais, devemos estar sempre a perguntar a nós próprios para quem e porquê fazemos o que fazemos. E o meu primeiro ponto, quando eu tenho esta dúvida, o meu primeiro ponto de partida é sempre o estado da sociedade, o aglomerado coletivo em que nós vivemos, que se chama a humanidade, e, no caso concreto da minha esfera de cidadania, Portugal. E, recorrendo à Constituição portuguesa, está muito claro qual é o papel do Estado e da nossa sociedade, por aí, dizer de qual é o papel da cultura na nossa sociedade. E o Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural. Em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e as forneções de fins culturais, as coletividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais. Portanto, todos nós que operamos dentro da esfera da cultura, segundo a nossa Constituição, devemos trabalhar em prol de dar acesso à cultura e de uma maior democratização da cultura. E, depois, a Constituição portuguesa diz ainda que, já vimos que todos devemos ter o direito à fruição e criação cultural, repete, mais uma vez, a importância de assegurar o acesso e o acesso de todos os cidadãos a meios e instrumentos de ação cultural. E, peço desculpa, estou só aqui a tentar chegar à janela. Ruto, posso só confirmar que ainda estou a ver o slide? Deixámos de ver o slide. Pronto, estou a ver o slide? Não, deixámos de ver. E ele ainda não voltou. Ah, agora voltou o teu ecrã. Boa, e está ali ao fundo. Agora já deve estar. Agora já está. E, portanto, vimos esta questão da acessibilidade, do acesso, da democratização. Vimos também, num outro artigo, que é o artigo 78, o Estado deve garantir uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade. Salvaguardar, este é um termo muito importante, e valorizar o património cultural, tornando-me um elemento vivificador da identidade cultural comum e desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro. Portanto, não só existe a questão da democratização da cultura, como também a questão do acesso, como também a questão da disseminação da cultura internacionalmente, como também a questão da salvaguarda. E olhando-se para a nova definição do que é um museu, segundo a ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o património material e imaterial. Com os museus abertos ao público, acessíveis e inclusivos, aumentam a diversidade e a sustentabilidade. Os museus funcionam e comunicam ética, profissionalmente e, com a participação das comunidades, proporcionam experiências diversas de educação, profissão, reflexão e partilha de conhecimento. Portanto, mais uma vez, é mais ou menos internacionalmente consensual que a partilha de conhecimento é um elemento chave do papel dos museus e do papel da cultura na sociedade. E, portanto, isto são princípios das democracias liberais, são princípios sobre os quais nós vivemos. E eu agrupei estas palavras em mais ou menos três grupos. E eu vou explicar porque é que uma política de acesso aberto serve como uma ferramenta para promover estes ideais e mostrar exemplos concretos de como isso acontece. E, portanto, eu agrupei os termos de acesso, democratização, partilha, circulação de obras e educação, que vieram destes dois textos, numa categoria. E, depois, noutra categoria, agrupei participação, criação, comunidade, experiências, fruição, ao qual eu acrescentei a questão do marketing, porque eu penso que uma política de acesso aberto também beneficia, em termos de marketing, um museu ou uma instituição cultural. E tenho, no final, a última categoria, que é a salvaguarda do património, ou seja, a conservação e a preservação do património. Agora, na apresentação da Susana, nós vimos os Open Glam Guidelines. Aí está descrito muito mais tecnicamente quais são os Guidelines numa política de acesso aberto. Eu resumo aqui, a meu ver, sucintamente aquilo que eu acho que são os pilares-chaves. O reconhecimento do domínio público é essencial para uma política de acesso aberto. O uso das licenças Creative Commons, para que as pessoas possam saber como podem reutilizar os conteúdos. A importância de imagens de muito boa qualidade é essencial, porque no que toca a museus, a imagem diz tudo sobre a obra. E, portanto, o primeiro contacto com a obra é de uma imagem de má qualidade. As pessoas, de certa forma, podem perder interesse. E é imprescindível terem-se pás de dados reutilizáveis. E, portanto, voltando para aquele primeiro agrupamento de características, digamos, da cultura numa democracia liberal, se nós não praticarmos uma política de acesso aberto, as nossas coleções, os nossos conteúdos, não poderão ser disponibilizados na Wikipédia nem na Europeana. A Wikipédia é o grande... E a Wikipédia... E quando eu digo Wikipédia, eu estou-me a referir a Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons. Estou a falar de todo o ecossistema de Wikipédia. A Wikipédia é o grande agregador de património cultural mundial. Como nós, como já devem saber, só aceita conteúdos com reconhecimento de domínio público ou licença CC by. E, portanto, se nós não obtermos essa regra, não vamos poder disponibilizar os conteúdos. O Europeana, que é o grande agregador europeu de património cultural, também tem o Public Domain Charter, em que não aceita conteúdos só no domínio público com licenças acrescidas sobre eles. E depois, há a questão de que poderemos divulgar esses conteúdos nas redes sociais e na blogosfera. Sim, poderíamos, mas nunca teríamos a certeza se teríamos a agir legalmente ou não. A verdade é que a grande leia dos museus e no Portugal decide divulgar os seus conteúdos dentro das redes sociais, mas depois não os disponibiliza online com as licenças adequadas. Isso a mim, como diz, é que eles podem partilhar os seus conteúdos, mas não dão qualquer salvaguarda para que as pessoas o possam fazer. Portanto, está a ir contra os princípios de democratização da cultura. E, de certa forma, não estão a praticar aquilo que eles dizem ser as normas deles. Portanto, isto logo por si mostra o conflito que existe na época da internet em se disponibilizar, por exemplo, conteúdos patrimoniais que estão no domínio público, mas depois, paradoxalmente, ter uma política de restrição sobre o uso das imagens institucional. E, portanto, eu tenho aqui esta imagem de uma venice, de um nemento mori, que é uma alegoria à morte, porque há um historiador de arte que é o Bender Grovener, que é em inglês, que diz que as restrições sobre o uso das imagens estão a amassar a disciplina da história da arte. E ele usa, para ilustrar o seu ponto, esta imagem, que é do pintor do Holgoth, que é um pintor conhecido do século XVIII, com o seu cãozinho de estimação, seu pug. Esta pintura está na coleção da Tate, mas não pode ser usada através do site da Tate. Agora, porquê que eu pude usar esta pintura? Porque a pintura está no domínio público. Houve alguém que fez uma cópia fit digna desta pintura e disponibilizou no Wikimedia Commons com o domínio público sobre ele. E essa pessoa agiu dentro da norma da legalidade. E eu vou poder usar esta imagem, esta pintura, para esta apresentação. No entanto, se eu quisesse usar a via da entidade que albregar-se a pintura, eu não vou dizer a via da fonte mais fig digna, porque eu não acho que seja necessariamente essa a designação correta, porque na Tate eles não aplicam boas práticas em termos de licenciamento, como, por exemplo, o uso das licenças de escrita como... Se eu fosse querer usar esta imagem através da coleção, se eu quisesse pedir o uso desta imagem à Tate, quando o Bender Grover falou da morte da história da arte, na altura, se eu fosse usar esta imagem numa tese de doutoramento, custava 15 libras. Portanto, isto para uma cópia máxima de 10. Portanto, até para fins educacionais, a imagem era cobrada. Agora, se nós formos a pensar que, numa tese de doutoramento, pode correr algumas centenas de imagens, rapidamente os custos de uso das imagens entram nas centenas senão milhares de libras. E depois, entre outras restrições, custava 61 mil libras para uma publicação com 3 mil cópias máxima, 142 libras para uma publicação académica online, mas eles dizem publicação académica, mas depois não fazem diferenciação entre publicações académicas em que são cobradas subscrições ou não, e depois, se calhar há mais restrições a esse nível, 172 libras por um catálogo, com máximo 25 mil cópias, como é que se faz, por exemplo, no caso da tese de doutoramento, como é que se garante que só 10 cópias vão ser feitas, se o doutoramento está disponibilizado online em acesso aberto, supostamente esse doutoramento vai ser impresso às vezes que forem possíveis e, portanto, rapidamente vemos como há tantas, como as instituições podem criar várias camadas de restrições e complicações e dores de cabeça, não só para investigadores, mas para profissionais de ensino e para profissionais que trabalham na cultura. E cá em Portugal nós também temos o nosso grau de complicação, embora exista o, existe o domínio público, existe, no entanto, um regulamento que é o regulamento de captação e cedência de imagens, é um regulamento, não é uma lei, no qual está estipulado que para se usar imagens pertencentes às coleções da Direção-Geral do Património Cultural, que é a entidade que tutela todos os nossos museus e monumentos nacionais, são-nos impostas as seguintes restrições. E, portanto, vemos que, por exemplo, nesta área aqui embaixo que toca multimédia, multimédia didática, eu vejo isso como multimédia ligada ao ensino, o custo temporário são 75 euros, permanente 100 euros, multimédia comercial temporário 125, permanente 200. Quando nós divulgamos alguma coisa na internet é muito difícil fazer uma diferenciação entre o temporário e o permanente. E depois aqui vemos embaixo inserção na internet e sites web, isto é multimédia, não é multimédia, diz um ano 140 euros, como é que nós vamos garantir que o conteúdo só vai estar na internet um ano? Agora, todos nós sabemos que a internet é viral, a internet funciona com a disseminação da informação e a partir do momento que nós disponibilizamos alguma coisa na internet, rapidamente esses conteúdos vão ser reutilizados e não há maneira de garantir que esse conteúdo só lá esteja um ano. Portanto, isto é só um exemplo dos níveis de complexidade e de uma linguagem que cria mais dúvidas do que certezas relacionadas com o uso das imagens não só para fins educativos, comerciais, mas na internet e através de formatos digitais na sua generalidade. Agora, portanto, vemos e é bom, essa é uma das grandes vantagens da disponibilização de conteúdos em acesso aberto online é que toda a gente beneficia da mesma não só os profissionais de ensino como os investigadores como os agentes culturais como o grande público e que restrições só criam nobulosidade. Agora, há uma outra grande vantagem em termos dos nossos conteúdos online. Portanto, só uma pequena porcentagem das coleções dos museus é que estão disponíveis no espaço físico do museu. e mesmo assim não só há as limitações físicas do museu como também há as limitações geográficas do museu. Portanto, as pessoas não só têm que se deslocar fisicamente até ao museu como também estando dentro do museu só podem ver uma pequena porcentagem da coleção do museu. Isto quer dizer que grande parte do património cultural albergado nos museus continua escondido da humanidade e só continua acessível a quem tem os meios económicos para visitar esse espaço. E se, por exemplo, pensarmos em arte do Egito antigo, nós de certa forma se não disponibilizarmos a coleção online e existe um investigador egípcio que queira visitar a nossa coleção, só o poderá fazer mediante uma deslocação e mesmo assim se a coleção tiver um objeto tiver nas reservas visitar as reservas. Mas como é que ele vem a saber que esse objeto está nas reservas? Portanto, não tem maneira de o saber a não ser que esteja disponível online. E, portanto, eu acho que esta frase da Liz Youngman que é uma profissional da área dos museus que não há o único espaço que possa obrigar todo o património da humanidade, mas a internet pode-o fazer, é muito ilustrativo dos grandes benefícios de ter uma coleção online e de deixar de disseminar abertamente. E é aqui que a Wikimedia e a Wikidata têm um papel fundamental porque não existe melhor plataforma para a disseminação e indexação online e é um espaço de armazenamento gratuito também. E, portanto, passando para a próxima categoria que é a participação de criação em questão de envolvência da comunidade, as experiências, ao aumento da experiência no museu e com a coleção e a fruição da coleção e a questão do marketing da coleção, nós estamos perante uma mudança tectónica em como as pessoas se envolvem com os objetos dos museus. no outro dia fui a uma apresentação da Patrícia Renalgado que é quem trata de uma newsletter ligada aos museus que é a P-Port em que ela falou na geração alfa e uma das características da geração alfa que acho que é toda a gente que nasceu não tenho a certeza mas que nasceram depois de 2010 se eu não me engano que é uma geração puramente digital e uma das características desta geração é que não gostam de ter um papel passivo nas suas experiências gostam de ter um papel ativo e portanto ao disponibilizar imagens online com licenças abertas as pessoas poderão reinterpretar essas imagens e dar um pouco da sua própria criatividade às mesmas e de certa forma à obra de arte e assim recontextualizamos as obras de arte e damos significância às obras de arte para estas pessoas estes são os exemplos de reinterpretações de obras de arte que estão disponíveis em acesso aberto através de um projeto que tinha a parceria do Europeanic Erovan Go Yourself Este é outro exemplo de reinterpretação de obras de arte utilizando a criatividade Este é um GIF que foi criado também através de um projeto que recorreu imagens em acesso aberto que se chama de GIF Neste caso com recurso a uma imagem que estava na coleção de um museu no Japão em acesso aberto Agora passando para a questão do marketing eu sei que não há muitos museus que possam fazer uma campanha de marketing como o Hacks Museum mas já agora vou falar deste projeto porque eu acho que é um estante projeto comum no museu pegou numa coleção de acesso aberto e usou como uma plataforma para entrar em contacto e estar envolvido na comunidade de criativos que o rodeia e este e basicamente eles lançaram um projeto que é o Reich Studio World e encorajaram criativos a criar objetos estes objetos podiam ser para venda ou não com recurso à coleção e este é um dos tais objetos que é um timono que foi criado com recurso é uma pintura que está na coleção do Rex Museum este livro é o pintacilco que é um best-seller internacional tem na capa uma pintura de um pintor que é do Fabricius que pertence a pintura está albergada na coleção do Merritt's House que é um museu em Haia nos Países Baixos e toda a coleção do museu está em acesso aberto agora incluo aqui a rapariga do Brinde de Perda porque eu acho que é capaz de ser mundialmente um dos retratos mais conhecidos incluo aqui simplesmente porque este retrato esta pintura também pertence ao Merritt's House e também está em acesso aberto portanto estes museus o que eles pensam além de respeitarem a lei a filosofia por trás de estar a deixar por trás de organizar eventos como o REC Studio Awards e disseminar abertamente estas imagens é que quanto mais disseminada a imagem estiver mesmo que seja através de merchandising cujo as receitas revertam para entidades privadas vai inevitavelmente dar uma maior projeção ao quadro e sim ao museu também e isso vai se traduzir em mais pessoas a visitar o museu mais receita de bilheteira e portanto também vai iniciar economicamente o museu e aqui tem um exemplo de mais um merchandising criativo que foi criado com recurso a uma imagem em acesso aberto neste caso a ronda da noite provavelmente uma das imagens a mais emblemática imagem dos países baixos agora eu quando estive na Holanda eu tive a oportunidade de ver o quão disseminada era esta imagem e foi muito interessante ver como a partir do momento que a imagem é tornada é disponibilizada livremente como ela é recontextualizada e quebra de certa forma as barreiras entre arte elitista ou high art e arte mais democrática ou arte popular eu lembro-me de ver o que eles chamam são tapetes para os copos de cerveja nos bares com a ronda da noite eu acho que ou se fazer isso está-se a quebrar barreiras entre o público core dos museus e alargar muito maior alargar o espectro dos visitantes muito maiores porque ao tornar mais acessível a pintura as pessoas não se vão sentir tão ameaçadas em visitar o museu e de certa forma também estamos através da disseminação da imagem e a recontextualização da imagem a democratizar a cultura agora no que toca à salva e guarda já vimos que se um e-mail à imagem uma base de dados não tiver e com licenças abertas abertas não poderá ser disseminada nas maiores plataformas nem poderá ser disseminada hipoteticamente segundo a lei não diga hipoteticamente segunda lei não poderá ser disseminada nas redes sociais ou aliás poderá mas as pessoas não têm consciência de o poder fazer de uma forma legal existe ainda mais um benefício em disponibilizar imagens em acesso aberto em alta resolução para a salvaguarda do património se uma imagem estiver disponibilizada em acesso aberto com a licença clara em alta resolução numa fonte de fictina ou seja no caso dos museus na página do museu que alberga as pessoas vão aceitar a validade dessa imagem e vão garantir e isso vai fazer com que a imagem vão recorrer sempre a essa fonte para usar a imagem e vai garantir uma maior disseminação da imagem em servidores de uma imagem em alta qualidade e fictina à obra original e vai garantir a sustentabilidade de uma boa reprodução de fictina dessa obra na internet se isso não acontecer as pessoas vão pegar nas imagens que houver se forem de mal qualidade vão usar as imagens de mal qualidade se não houver uma fonte de fictina de disponibilizar a imagem vão buscar outros fundos e não garante a consistência de qualidade e disseminação da mesma na internet e aqui está um exemplo de uma imagem que não está disponibilizada com o domínio público reconhecido e estas são as primeiras imagens que aparecem numa pesquisa na Google e aqui está um exemplo de uma imagem que está numa fonte definida com o reconhecimento do domínio público e portanto há uma muito maior garantia de consistência de qualidade online agora em termos de conservação isto é relevante porque em quantos mais sítios a imagem estiver disseminada maior é a garantia de que ela se vá disponibilizar a longo prazo na internet portanto um site pode inevitavelmente fechar mas se esse site fechar com uma imagem que foi reutilizada ela estará disponível em muitos outros sites e sempre com um grau de qualidade alta e portanto eu já realsei alguns dos benefícios certamente nas sessões de dois de manhã e agora na sessão da SANA falaram em muitos outros benefícios agora se calhar faço só uma síntese do que é que eu acho que são os benefícios chaves a meu ver de ter uma política eu acho que todos os museus deviam trabalhar em sincronia em parceria com o mundo da wikipédia e porquê porque a wikipédia é o principal recurso enciclopédico do mundo os conteúdos da wikipédia são altamente pesquisáveis permite uma contextualização mais alargada dos conteúdos essa tal questão permite que por exemplo a arte do egito antigo esteja disponível para pessoas que estejam no egito sem que elas tenham que se deslocar até o sítio onde elas estarão abrigados usa o licenciado creative commons que é uma boa prática e um standard internacional e tem espaço ilimitado para o armazenamento dos conteúdos nós sabemos que os recursos todos cá em portugal são poucos muitas das vezes os museus eu já trabalhei com vários museus em portugal muitos dos museus não têm espaço para armazenar as imagens das suas coleções online e felizmente plataformas como a wikipédia permitem com que os museus possam disponibilizar as suas coleções online a custo zero fora o custo da mão de obra de os inserir mas não se tem que preocupar com custos sempre em expansão de armazenamento de conteúdos conforme vão querendo disponibilizar mais da coleção e agora cá em portugal eu tive a feliz oportunidade de trabalhar numa parceria entre a wikipédia de portugal e o museu do centro científico em portugal de macau na disponibilização acho que a primeira coleção do museu através da wikipédia reconhecidamente em acesso aberto acho eu posso estar enganado e se tiver peço desculpa mas o que nós fizemos foi entre o museu criou-se um diálogo aberto e constante entre o museu e a Wikimedia de portugal conseguimos disponibilizar cerca de 51 imagens e muito boa resolução porque fez-se uma campanha de digitalização em paralelo dentro do museu estas imagens depois estão disponíveis para qualquer pessoa descarregar criámos um protocolo ensinado pelos fotógrafos em que eles dizem que disponibilizam a reutilização das imagens inclusive para fins comerciais pedem só que lhes seja dado atribuído o nome portanto incluímos isso na licença e depois o que temos visto é que estas imagens depois começam a ser reutilizadas em outras em várias páginas da Wikipédia aqui por exemplo está uma imagem que de um camelo que era isto é um tipo de cerâmica que se chama cerâmica sankai que os camelos patecarianos eram um exemplo da rota da seda porque vinham da China até o médio e depois oriente e a trazer banhos e eu incorporei achei que esta imagem valia a pena ser incorporada na página de cerâmicas chinesas em inglês da Wikipédia e com base nisso eu vi que depois mais tarde houve alguém que incorporou numa página sobre cerâmica chinesa e norueguês portanto isto é um exemplo de como a coleção começa a pouco a pouco a ser recontextualizada num contexto global muito mais alargado e depois não só essas imagens serviram para estar incluídas noutras páginas mas como também na página do próprio museu portanto eu acho quase uma redundância ter uma página de um museu na Wikipédia sem ter referências visuais de qualidade à coleção e não existiam na altura e portanto como base na descriminalização destas imagens conseguimos fazê-lo e depois o que aconteceu foi que também como melhorámos um conjunto sempre com a comunidade e segundo as regras da comunidade da Wikipédia editámos o texto melhorámos o texto e com base neste trabalho de melhoria coletiva toda a presença do museu no Google melhorou portanto aqui do lado direito vemos o Knowledge Panel que é eu acho o primeiro ponto de contato que as pessoas têm quando fazem uma pesquisa no Google e logo aí vemos a primeira frase que aparece da página do museu e depois se formos às imagens vemos que começamos a ver muito quando antigamente tínhamos imagens de pouca resolução da colação começamos a ver continuada a indexação destas imagens de melhor resolução que estão na Wikimedia Commons e depois o que nós fizemos foi também desenvolvemos uma parceria com o Google Arts em paralelo o Google Arts o que diz é que é da responsabilidade da entidade patrimonial salvaguardar as licenças adequadas sobre a sua coleção nós como já tínhamos disponibilizado a coleção online com a licença CC BY em CA 4.0 decidimos que fazia todo o sentido poder descarregar essa imagem através do Google Arts e aqui está um exemplo de um objeto se olharem em baixo aqui está um zoom nós fizemos um link direto para a imagem na Wikimedia Commons o que quer dizer se a pessoa porventura separar com o objeto no Google Arts e quiser usar esse recurso para quaisquer fins daqueles que nós vimos investigação educação ou até para fins comerciais poderá facilmente aceder a esse recurso mesmo através do Google Arts chegando depois à página da Wikimedia Commons e portanto eu espero que eu acredito muito francamente que as políticas de acesso aberto e a Wikimedia são e com a Wikimedia como eu disse eu refiro-me à desculpa e a Wikipédia como eu disse quando falo de Wikipédia eu refiro-me a Wikidata a Wikimedia e a Wikipédia são ferramentas essenciais para todos os museus eu digo muito da sinceridade e espero que se não já estavam convencidos que esta apresentação vos tenha se calhar convencido um bocadinho mais sobre os benefícios da sensação e agora eu usei esta imagem das almofadas porque como é a última apresentação no final de um longo dia provavelmente já estarão todos prontos para ir para a cama e pronto gostava se calhar agora de abrir a sessão a perguntas não sei se alguém tem alguma pergunta dúvida crítica revolta não sei qualquer coisa quero expor agora eu gostava de começar por te agradecer e enquanto as pessoas estão a cozinhar alguma questão alguma dúvida que possam ter eu se calhar faço aqui um hijack e pergunto quanto tempo é que durou o trabalho com o museu de Macau e quantas pessoas é que estavam envolvidas assim nem que seja vagamente portanto o trabalho o trabalho levou algum tempo porque primeiro que se digitalizasse toda a coleção e só por si levou uns tantos meses e depois estávamos sempre a rever os metadados o que acontece muito cá em Portugal é que como os museus não têm dinheiro às vezes até para ter bases de dados que eles começam por certa forma a negligenciar a inventariação das coleções e portanto foi preciso fazer um levantamento onde estavam todos os metadados adequados alguns estavam tipo em fichas de saldo de exposições portanto estavam nas legendas de exposições e portanto precisávamos trazer tudo junto para depois de certa forma criar metadados fígimos e depois foi todo o processo do OpenRefine e depois também o processo assim depois das imagens estarem prontas através do Patipan fez o outro das imagens eu diria que em regime de part-time e por causa destas questões da informação de ter vindo aos poucos levou mais ou menos o projeto durou seis meses inclusive com a questão do Google Arts e na verdade éramos para aí houve muitas pessoas envolvidas pontualmente por exemplo nós traduzimos fizemos questão de traduzir todos os conteúdos para mandarim também portanto eu a tempo inteiro eu se calhar também não estava a tempo inteiro mas dedicado inclusive o projeto era eu e depois era o diretor do diretor do Centro Cultural e Científico de Macau eu acho que eu estou depois como tradutores e mais algumas pessoas a ajudar com a limpeza dos dados éramos para umas seis pessoas mas foi tudo assim um bocado em part-time fazendo aos poucos eu acho que isso é um exemplo de que as pessoas não têm sequer de rescindir das suas necessidades porque nos museus nós sabemos que os museus carecem massivamente de recursos humanos neste momento mas eu acho que se pouco a pouco os profissionais de saúde conseguirem indicar nem que seja por exemplo uma pequena fração do seu tempo familiarizarem-se com o ecossistema da Wikipedia gradualmente poderão fazer uma grande diferença e eu acho que o importante é que as pessoas percam qualquer medo eu acho de entrar nesse mundo e comecem sem meses a editar e a submeter conteúdos e aí verão que depois torna-se de certa forma intuitivo é é obrigada e aí tem aqui mais uma pergunta Susana, I am sorry the presentation was solely in Portuguese but I'm very happy to translate anytime you like. If you have any doubts in the meantime, please. Yeah, I really enjoyed I could understand the bits here and there and I was practicing my Portuguese a bit but still, it's really hard and very beautiful and I could understand the ideas very often. Excellent, thank you. Okay. Well, as it's already on Saturday afternoon I'm trying to get more tired of people after my... Yes, Susana? May I ask you I'm wondering about this idea of responsible sharing or like the Rijksmuseum case where they completely favor opening for any occasion and make a point of making galleries and the reuse cases but we have recently had a case where an image of a Sami relative a dead relative of an indigenous person has been well, this collection of images has been opened by one of the memory institutions in Finland and these images have found their way to an American web shop and these people have been completely upset about using a picture of their dead relative in socks and mugs and I think this is an interesting case because legally it is public domain and like in the ethos of open glam it is okay to print mugs of public domain images but ethically it is not so clear if and also like in GDPR terms it is it is not it is completely okay but this has been a major case in the discussion in Finland recently so I wonder what your take on that would be like would you be inclined to to make an exception for indigenous context and also then or is it something that should be reconsidered altogether in regards to images of people or what are the shades of grey in this area what do you think that's a very interesting question and no I mean when I started with the presentation I reverted I resorted to the Portuguese constitution and the issues of democratization and access to culture as being a constitutional right you know and that's very much a paradigm of the liberal democracy that exists in Portugal and I use that as an argument for the public domain recognition you know in that we all should have access to information I suppose parts of what fascinates me about that argument is the moral dimension in that you feel that you're actually doing some good you know in the sharing you know we all should have access to information and that information should be readily available for reinterpretation as well you know for example and I also spoke about the fact that for example ancient Egyptian artworks that are in the museum deposits you know people in Egypt for example willing to study them will not otherwise have access to them if they're not made available online with public domain recognition you know so that there's also that aspect about making culture widely accessible when it has been removed from necessarily the let's say the geographic context in which it was created you know I think there is a very complex and deep ethical issue because regarding indigenous population I say indigenous rights because we can't impose our paradigm on them I mean personally if they felt morally uncomfortable with that I wouldn't avoid putting it online that's me you know or if they wanted for example if they said oh we accept like a CC by license but we'd like that it be mentioned and there's no way we can guarantee it won't be used on socks but if maybe we can have it in the statements that it's an indigenous object and we have to kindly respect there's a margin for that I think in the OTRS is that the right statement on Wikimedia Commons so yeah but it's it's very complex because as someone who advocates for the public domain recognition I did because I think it's I believe that it's morally good to share information but if that's again if in the process we are imposing a paradigm over someone else that's not theirs over their own cultural heritage I mean even the term cultural heritage might even not apply it might be something have some other significance you know I mean we have to be very careful in that respect not to hurt people I think that's probably the right word yeah and I also think that we have to be sensitive to different contexts and not fundamental in our opening although there are legal conditions which make things possible to be open but there are also things that you have to fight for them to be open so I think it calls for more sensitivity I think in the ways of opening in order to make it to serve people blessed that's my take on it thank you very much thank you I think we're going to wrap up thank you so much it was a very deep end note and how what's legal and what's ethical sometimes doesn't really come together thank you thank much thank you Susanna for your previous your presentation also to Yana and Ali in the morning for his open refine workshop I don't know if I should speak in English or Portuguese anymore but I speak in English now that I started so yeah thank you very much Luis for your time and your presentation for those who are in Nova please come to me I am the Wikimedia in residence I can help you with using Wikimedia tools I will share well you I think you might have my email because I sent you an email yesterday I will share here in the chat so if you need anything Wikimedia related you can always come to me and thank you very much for being part of the 10th anniversary of Wikidata and the celebrations with Wikimedia Portugal and Nova FCSH and I hope to see you soon have all a nice weekend bye thank you so much bye bye